O teu beijo fez sem calor, logo o calor Em movimento, logo em gota de suor Que se fez em vapor E logo o vento que no recanto de Aroca Moveu a pá de um moinho Enquanto eu pisava o vinho que bebeu A tua boca, a tua boca na minha O copo girava ofegante Enquanto o vinho caía Soube que de algum distante recanto De outra galáxia o amor que me darias Transformado voltaria Um dia a dar-te as graças Cada um de nós dá o que recebe Logo recebe o que dá Nada é mais simples Não há outra norma Nada se perde Tudo se transforma O vinho que eu paguei Com aquele euro que tinha Que andou na mão de alguém Antes de cair na minha E antes disso no minho E antes de no minho em passos De onde eram os meus sapatos Sobre os quais cairia o vinho Sapatos que em umas horas Irei buscar aos pés da cama Com as luzes da aurora Junto às sandálias planas Que compraste daquela vez Em Salvador da Bahia Onde a outro deste o amor Que hoje eu te devolveria Cada um de nós Dá o que recebe Logo recebe o que dá Nada é mais simples Não há outra norma Nada se perde Tudo se transforma Tudo se transforma Soube que de algo distante Recanto de outra galáxia O amor que me darias Transformado voltaria Um dia a dar-te as graças Cada um de nós Dá o que recebe Logo recebe o que dá Nada é mais simples Não há outra norma Nada se perde Tudo se transforma Tudo se transforma Tudo Tudo se transforma Tudo se transforma Um dia a dar-te as graças 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 Obrigado.